A divulgação na internet aparenta ser uma simples bebida, mas esta cerveja é de maconha. O produto é vendido livremente neste shopping virtual localizado na Alemanha. Na loja é possível comprar ainda vários produtos, de perfumes a alimentos, todos feitos com cânhamo de cannabis sativa. Por hemp, em inglês, esta substância pode conter alto teor de THC. Em muitos países é liberado uso medicinal e até mesmo pessoal. Para a produção de óleos, por exemplo. No Brasil, o cultivo, a venda e o consumo de cânhamo de cannabis sativa é proibido. Mas através da internet, a cerveja conseguiu bular o sistema alfandegário do país. Chegou em Araranguá. No Brasil, com essa fronteira extensa, a gente sabe que tudo pode, tudo entra, é arma, é droga, qualquer objeto de origem lícita, infelizmente, a gente acaba prendendo aqui no nosso território. A cerveja foi apreendida na casa de um traficante no bairro Arapongas. Um inquérito apura o caso agora. Esse material todo faz parte de um inquérito policial que eu instaurei em face de haver indícios fortes do crime de tráfego de drogas numa lavação de fachada que funcionava ali no bairro Araponga. A cerveja apreendida é semelhante à exibida na internet. Será enviada agora para o Instituto Geral de Perícias para ser analisada. Pelo menos, se fosse um produto lícito, estaria à venda em estabelecimentos comerciais aqui do Brasil. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com a situação dessa. Acredito que esse produto deva ter algum derivado da maconha e eu entendo até que faz uma certa apologia ao uso da droga, porque estampado aqui no rótulo e na tampa, uma folha de maconha, um pé ao lado.